Gente, o Bigato viu um cometa caindo. Peraí, eu tô filmando o sorrir retardado. Aqui, ó, o cometa. Aqui, ó. Cometa foda. Cometa foda, é o Mr. Lúdico descendo pra terra. É um cometa foda. Eu que vi, eu vi. São os meus parentes chegando, vamos dominar o mundo. Já foi atrás do prédio, já era. Não era nada, ele vai cair lá nos Estados Unidos, da merda, cara. E eu já estou começando os trabalhos por aqui. Obrigada, bom bom.